Esse lag maravilhoso, tudo vambora. Ó, apareceu que ainda não está na hora, imagine. Consegui, consegui. Consegui também. Caralho, consegui. Nossa senhora, que lindo. Isso é uma raridade. Esse povo que está em volta de mim é aliado, né? Eu estou esperando o Ricardo ir ali. Bora, irmão. Nossa, eu não acredito que eu consigo pegar o lugar que eu queria. Estou até em choque. Começou a live. Oi, Ricardo. Vai, Ricardo. Taca uma pira aqui. É, não deu. Galera, agora a gente tem parceria com a Codashop. Então, se você quer comprar via boleto, um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que está na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu ID de jeito que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto. Será que eu toquei na pessoa, sabe? O cara está de misto, velho. Prova não, né? Assim, velho. Eu não consigo tirar esse Broader não aí, velho. Tinha que ser... Né? Tipo... Não consigo mesmo. Ah, me dá aqui que eu tiro. Ah, me dá aí. Vai, bate aí. Mano, dava pra tirar, velho. Naquela hora dava pra tirar. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Talvez eu tente mais alguns solos aqui pra ver se dá pra ajudar melhor do que o Rally. Tô com 2.800 de ponto ali. Eu acho que eu consigo lidar melhor do que o Rally. Por que que o povo tá mandando uma tropa mesmo? Fetiche? Vai, Ricardo. Manda aí rápido agora. Ah. Não, tiraram ele. Oh, meu Deus! E o cego, filha da puta! Muito rápido ali. Vou ver. Ah, mas essa tela ali. Perdi meu líder aqui, não. Nossa, tava com 3 milhões já, viado. Nuh! Tava com... Aliás, tava com 1 já, né? Ah, é. Ave Maria. Poxa. Ah, que doido. Até quem tá aqui, ó. Aí fica fácil de levar a barão, né? É, né? Não, filha nem tá uma conta full. Paulo, salve! Poxa. O KSS é nosso também. Eu tenho que ir nas costas do Ricardo, filha. Sem zoeira. Sem zoeira. Ó. Conseguiu. Manda lá. Já vai bater ali no outro. Tirou, né? Agora que eu ia conseguir mandar... Caralho. Vou lá recanado. É. Manda aí. Tô mandando. Não, não consegui mandar trovar tempo, véi. Aliás, não consegui mandar... Ele voltou ali. A hora que eu mandei, ele voltou. O problema é que esse aqui tá muito... Não, esse aqui já foi, já. Olha o tempo que tá, já. Vamos lá, vai, Ricardo. Eu não tô conseguindo nem acelerar, pô, as tropas. Aqui em 75. Não dá tempo. Vamos marcar o Ricardo ali. Eu vou marcar o cara da máquina, Ricardo. Vai, vai, vai. Pô, pô, já, né? Ele tá batendo e volta, né? É, o cara tá puta e cinco lá dentro, né, véi? Meio pesado pra mim. Supera! É meio pesado pra mim, né? Ah, pô. Chara não. Tô aqui olhando ali a barrinha que tá ali. Mas tá esse cara da RB. Eu achei que você ia tá na mesma guia da que eu pra me mandar reforço. Não, não. Eles agarraram ele num cara aí, ó. Trás de tu. Puts, bateu mesmo, ó. Queimou. É o bot, é o bot. 260, hein. Vou começar a fazer rally nos botes também. Vou entrar na MT lá. Eu, hein? O cara atrás de tu sou eu? Fiquei pensando, eita, não. E aqui eu não posso mandar muito a precipa não, senão eu encher a enfermaria. E aí, já foi. Boa, boa. Ajuda lá. Tô na proteção. A ideia é mais ou menos essa. Se ele bate ali e tira os arcos dele, ele perde todo o arco, o bato de cabo e infitado. Vou pegar o líder? É muito improvável. Nossa. Ontem eu não perdi o líder, também. Só perdi o tropa. Porque o tropa não tá caralho. E ontem eu tava conseguindo entrar no forte, né, porque tem bônus. Só que pelo menos, eu não, ó. Não vou perder o líder porque eu não consegui entrar no forte, não tem bônus pra poder bater. Mas pelo menos eu avancei a carne pra poder alguém bater por cima de casa, ou até a minha, pra você tirar o cara lá. E não deixar mais tempo. Eu faço um trabalhinho. Agora tá vindo de novo. Eu perdi hoje. Eu tô tomando ali, né, na base. Tô entendendo. Ah, cancelou o Rally, véi. Meu Deus do céu. Entendi. Vai, vai, vai. Que forte, que forte, que forte. Aceleramos umas tropinhas aí. Acelera mais aí. Não deu. Acelerei todos que eu vi aqui, velho. É porque não fica na ordem, tipo, eu deveria descer, né, acho que não. Ele fica numa ordem um pouquinho anotória, né? Não, não. É a ordem de quem mandou. Tipo, quem mandou primeiro vem aqui em cima. Mas deveria ficar na ordem de quem vai chegar. Quem vai chegar. Exatamente. Aliás, na ordem de que... Já chegou a tropa, desce. Já chegou a tropa, desce. É, facilita muito. Facilita muito a minha vida, pelo amor de Deus. Bateu o Rally da Água, agora. Ah, é outra A, porque você queira uma outra A, meu Deus. Ah. Ah, Jesus, tá com duas A agora. E aí, Jota, tirou. Lá vai, lá vai. Chegou o momento. Fica na contenção aí. Chegou dois, chegou três. Perfeito. Acelera agora, nós estamos aqui dentro. E Rally saindo. Acelera o máximo possível. Acelera. Não, não deu, né? Ah, ele cancelou, né? Tava saindo com 75, velho. Ele também. O aliado agora aí, vai soltar pro Rikar. Ué. Ué. Parece que não deu. Ô, caralho. Ué, ué. Ai, ai, ai. Solta. Ai, ai, ai. Ó, tá. Ó, o Tera tá indo. Nossa, peguei um de fluip, aleluia, irmão, lá até. Foi? Ah, não. Imi ficava em T5. Maravilha, irmão. Aleluia. Essa é a função do anti-solo, aqui, ó. Aí, 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 aí. Aí, aí, aí. Aí, 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 aí. Aí, alguém bate pro jeiro que eu não vou conseguir jogar tempo, não. Não consegui, não. Não consegui, não. Ainda não. Ainda não que era uma casetinha. Aí, aí, aí. Ainda é que a 1 foi ali. Aí, tava até lá. Ele tinha saltado já. Ele tava com o líder lá dentro já. Agora, o Ricardo vai. E agora, é a hora que o pessoal vai atrás dele. Todo mundo quer ir no Ricardão. Pra chamar de seu. Reforça, o Ricardão. Vai, 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 vai. Vai no Ricardão, vai. Vai no Ricardão. Caralho, já lutou, velho. Galera, é rápido. Não consigo reforçar. Não, Tertinho, as crianças agora. Tá chateado, Bigo. Não, não tenho como curar. Ah, é bom que sobra recurso pra mim. Ai, caralho. Não tenho mais espaço pra enfermaria. Não tenho como curar. Ai, morreu o T5 aqui. Deixa eu ver. Ah, morreu não. Foi pra enfermaria. Não, acho que morreu. Morreu não, olha. Mas ela não vai pro altar lá? Vai. Vai pro altar. Aqui é o on the floor. Ah, é mesmo. Putz. Mas olha, olha o quanto de pontos já tem aqui. Chora pro pai. Deixa eu ver aqui meu armário como é que tem. Tem nada. Pegaram o sol disso aí? Acho que foi. Porque eu não vi indo ali. Olha o tapetário ali. Eu só não vou te contar porque a gente tá no mesmo tinta aqui. Vamos bater aí agora. Eu acho que esse barão comprou pra gastar as minhas botas de setenta e cinco. Lá vai o Big. Cheio de paixão. Perder pra A, perder pra A, perder pra A. É, agora acho que ele meteu um parquinho com cave, né? Pela da Kai, tá? Sem líder ele me segura, velho. Pensa aí se o cara tem um bônus base. Mano, 190k de tropa. Mano, imagina. Fe2Play, pô. Fe2Play demais. Que isso? Pegou ou não pegou? Pegou, pegou. Pô, pegou nada. Aí o E3C ali pegou. Não, é que ele errou o timer ali. Lá vai. Ai, não me acerta não, Serquinha. Filha da p***. Ah, sabia que eu ia acertar, velho. Dois altos, dois altos, dois altos. Eu não tenho como procurar mais não. Porra, velho. Tô marcando o carinha ali que tá marcando. Tá doido. Deixa eu ver aqui. Foi T5? Também foi F5 aqui, né? E até quem tá indo para o F5 também. Só que o meu F5 não ganha de jeito nenhum. Olha a diferença de Fuka'vi aqui, ó. Fuka'vi pago. Fuka'vi menos pago. Com menos pago do que o Pago, tá ligado? Cuidado. Parece até arco, né? Não tem condição não, p***. É, dois altos ali. Não tem condição não. Ó, Ricardo. Eita, já voltou. Hum, tá com o líder. Tá sem líder, né? Ele tá com o líder lá dentro. Dando nadinho. Eita, já voltou pra mim. Aí, milagre. PJX. Vamos perguntando se o Ricardo perdeu o líder. Que não, né? Não, ainda não. Não, que tá brinando pra mim. Eu não perdi o líder ainda, mas nem o Ricardo. O que é uma surpresa, na real, pra mim. Uma live diferente, bem com o líder. Né? Aí, de ontem, eu passei também, duas da oriência, Pedro. E olha que o ontem tava com um bote nesse trabalho. A gente não tá ganhando, né? Por enquanto, não. Isso, eu tô sabendo que já li. Da PJ. Vai, Ricardo. Me amar. Não faça isso. O que é isso? Vai, Ricardo. Vai, Ricardo. Ricardo, não pegou, não? Não. Estranho. Ficou. Limpei um forte. Puta, é quatro. Vi que você tem que ver a calça, tá frenético. Ô, Brian. Aproveita que você tá aí, velho. Vê aí pra mim, por favor. Se eu volto ou não, por... E ninguém me respondeu até agora. De que eu não lembro o que até que eu tava antes. Porra. Poder destruído, eu sou doente pra eu entrar na guia. Tá lá. Pai, tava curtindo a música ali, rapaz. Ô, tá boa hoje a música, né? Tá lógico, pô. Padrãozinho maroto, né? E aí, pô? Pô, o anti-solo de hoje tá melhor do que de ontem, né, velho? É, porque ontem o Miss tava com tu, né, pô? Ontem o Miss tava comigo. Mano, olha isso aqui, ó. Caralho, velho. A presença dele é forte, pô. Mas ele é forte mesmo. Pra baixo. Exatamente. O Galgar, eu tinha um beijo pra fazer o nome dele. É agora. É, eu não. Fez alguma coisa, pelo menos. Já tava de if lá. Caralho, velho. Caralho, ele tá usando... Até o calado de troia, rapaz. Bistar um fire mesmo. Ah, sim. Vou ganhar, né? Mas aí segurou muito, né? Ah, sim. Eu diria que o suficiente. O cara postou aqui duas mãos... Dois mãos de caça e perguntou como faz pra usar os dois iguais. Quê? É isso mesmo. É isso aí que eu ouviu. Entendi. É ruim, melhor usar uma só. Fala, Feli. Que o mundo tem que usar na bunda. Que o mundo tem que usar na bunda. É, rapaz. Ficou caro. Mas tem coisa que chega a bug a mente, velho. É, galera. Aqui não dá pra empanhar solo não. Porque... Acabou o recurso. Aliás, acabou a gema, né? E as mortes. Bota de 25 não vai dar pra acelerar. E assim... E... Cara, a gente começou com 2.800, né? A gente fez um milhão ali no solo. Deu pra brincar. Dá uma tropa no rally agora? Aham. Perdemos acho que... 500 tropas ou até menos. Talvez. A coisa aqui tem um pouquinho ainda aqui. Tá bom, tá bom. Deu tropas. Top.